Hoje o giro de notícias é ao vivo aqui com Simoni Oliveira, né Simoni? Eu sempre tenho o hábito aqui. Bom dia Simoni! As notícias, mas hoje ela está na bancada e já gravou o giro pra nós e vamos saber agora quais são os principais destaques da região centro-oeste e sul de Minas. Em Pará de Minas, um homem de 29 anos foi preso após tentar furtar motocicletas. Segundo a polícia militar, em uma das tentativas, o suspeito foi flagrado e contido pelo dono de uma moto até a chegada da polícia. Um garfo adaptado era utilizado como chave durante as tentativas de furtar as motos. Em Divinópolis, um menino de 13 anos foi apreendido pelo ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, o adolescente estava em atitude suspeita e foi abordado. Dentro de uma mochila que o menor carregava, foram encontrados 174 papelotes de cocaína. Na casa do adolescente, foi apreendida uma balança de precisão utilizados para a dolagem do material ilícito. Em Formiga, bombeiros realizaram o projeto Bombeiro nas Escolas. Durante o treinamento realizado em sala de aula, os jovens receberam informações cruciais sobre segurança e prevenção de acidentes. Entre os temas abordados, estiveram perigos domésticos, cuidados com água, números de emergência, primeiros socorros, problemas com trotes, prevenção de incêndios, acidentes e choques elétricos. Ainda em Formiga, a polícia militar prendeu um homem de 22 anos que estava na companhia de uma adolescente de 15 anos. Durante a revista, os policiais encontraram nove pedras de craque e uma bicicleta identificada como produto de furto. O autor foi preso pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação. O menor foi apreendido pelo ato infracional análogo a esses crimes. Em luz, um motorista de 34 anos morreu na madrugada desta quinta-feira após acidente de trânsito na BR-262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta que ele dirigia estava carregada com minério e seguia para Bom Despacho. O veículo saiu da pista e capotou, parando às margens da rodovia. Com o impacto, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Serrania, no sul de Minas, um jovem de 18 anos foi preso suspeito de agredir a companheira de 21 anos. A mulher foi socorrida com uma clavícula quebrada. Segundo a Polícia Militar, as agressões começaram após uma discussão entre o casal. A Polícia Civil informou que o homem pode responder pelos crimes de ameaça, lesão corporal, violência doméstica. A vítima entrou com um pedido de medida protetiva contra o agressor. O pedido já foi encaminhado e aguarda manifestação da Justiça.